Não sou um escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião. O carnaval é um espaço para críticas sociais, para sátiras e também para polêmicas. O carnaval tem toda essa conjuntura de propiciar realmente folia, festividade coletiva e também, naturalmente, olhar para o futuro político do Brasil. A gente está tratando de um concurso de escola de samba. Então, os jurados estavam julgando outros elementos. Eles não estavam julgando apenas o conteúdo, o tema político daquela escola. Então, tem um conjunto de elementos ali que são elementos propriamente da cultura do samba, da própria expressão cultural escola de samba, que são muito mais importantes do que a intenção política de tal ou qual carnavalesco. Porque a gente tem muito a mania no Brasil de considerar o carnaval como sendo o marco do início do ano sociológico no Brasil. E as temáticas do carnaval, elas parecem-me que permanecem muito isoladas naqueles dias de folia. E eu acho que a gente deveria interpretar tudo que foi colocado na Marquês de Sapucaí, não somente como uma situação brincante de folia. Eu acho que tem realmente pontos muito incisivos. E eu espero que as críticas, as imagens, os simbolismos, as alfinetadas que foram ali postas, tanto pela campeã e pela vice, elas transcendam aquele mero ambiente carnavalesco. Percorre alguns exemplos, exploração do trabalho realizado por algumas civilizações antigas, justamente para mostrar para o público que isso é um mau hábito da humanidade de muito tempo. Num segundo momento, a gente desemboca na África. O mais importante do enredo da Tuiuti não foi os fatos contemporâneos que eles trataram, mas foi realmente a questão da história da escravidão e de como essa escravidão, a experiência da escravidão, ela está na base das desigualdades que a gente experimenta até hoje. Então, ela teve um conjunto de alas que tratava da escravidão como um fenômeno mundial, que atingiu diferentes povos em diferentes momentos da história. E o Brasil foi uma parte desse contexto internacional de escravização de pessoas. Nem sempre foram pessoas africanas, nem sempre foram pessoas negras. No final, evidentemente, ela fez uma referência ao contexto atual do Brasil, uma referência que colocava a escravidão como uma das causas daquilo que elas chamam hoje de servidão social. Quem sustentou os vários ciclos econômicos que fizeram o Brasil ser uma colônia sedutora foi o braço africano, foi o braço negro. No ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do café, na mineração. E a gente chega na grande mãe do enredo, que é a Lei Áurea, que é a assinatura da Lei Áurea. A gente mostra que uma simples assinatura não resolveu absolutamente nada. A temática da escravidão é uma temática muito forte. É uma temática que ficou, não é eclipsada, mas ela ficou residual diante dos temas mais políticos recentes. Por exemplo, o pato da Fiesp, isso aí teve muita repercussão. É o neotumbeiro, né? A parte de baixo, relembrando ainda o navio negreiro. E a parte superior, já a classe dominante. O vampirão. É o regime de exploração nos mais diversos níveis, né? O que aconteceu foi que quando chegou nas alas que tocavam na questão política atual, os jornalistas da Globo falaram menos, mas eles não ficaram silenciados, eles não ficaram calados, como se disse nas redes sociais. Eles comentaram, agora comentaram com menos entusiasmo do que tinham comentado nas alas anteriores. Eu acho que eles foram pegos de surpresa, mas não totalmente de surpresa, porque eles recebem antes o dossiê e eles passam a vista por ali. A sociedade brasileira hoje, não é só brasileira, mas muitos países no exterior realmente estão vivenciando aquilo que nós chamamos de polarização de confronto, né? Porque polarizações de direita e esquerda, elas sempre existiram. Mas o que acontece é que quando as polarizações, elas tendem ao conflito, à inflamação, a gente, na verdade, tem muitas perdas, tanto no âmbito pessoal, quanto atualmente no âmbito coletivo. A gente está falando para o mundo todo. Isso é uma coisa presente em vários países. O que a gente permite que façam conosco? A gente está falando para o mundo todo.